Música Quem conheceu meu pai sabe que ele era muito do sonoro e muito da batida. Música Ele é pesquisador da música brasileira, ele é tradicionalista, ele é cantor, ele é radialista, ele divulgou o Brasil fora e ainda tem as experiências pessoais de quem conviveu com ele. Como filho, sempre é uma emoção qualquer um ver falar do seu pai. Música É por isso que o Piquete de Leandros do Sul se sente honrado em receber o Sr. Carlos Paixão hoje aqui para contar, mostrar essa riqueza, esse acervo discográfico que eles têm. Eu vejo sementes de paixão buotando e reverberando. E isso é reverberar uma ideia. Música Música